Oi, Luiz. Estou aqui para agradecer por você ter comprado minha biografia, né? Biografia de Bilal. Fico feliz em ter realizado o teu sonho de ter essa biografia que você me disse que havia desde 2001, no caso 10 anos, desde 2001 que você procurava este livro e não encontrá-lo, né? Também quero dizer que eu gostava muito deste livro, mas, por necessidade financeira, eu vim a vendê-lo e não me arrependo, porque eu estava precisando do momento do financeiramento. E o seu dinheiro, que eu arrecadei com o livro, com certeza serviu para o que eu estava precisando no momento. Espero que com esse livro você consiga abordar mais sobre a verdadeira história do 11 de setembro e também sobre a vida de Bilal, que, no meu entender, e por muitos artigos, muitas notícias que eu leio, que eu acompanho também, desde o dia 11 de setembro de 2001, venho acompanhando a história do Bilal. Eu entendo e acredito que ele ainda está vivo. Apenas foi uma armação do presidente dos Estados Unidos, uma farsa para ganhar votos para a sua próxima eleição, que se realiza agora, nesse próximo ano, né? 2012, e eu acredito que o Bilal ainda está vivo, na minha opinião, né? E esse livro, quando eu comprei ele, eu comprei no ano de 2002, né? Um ano após os ataques terroristas. E estou vendendo, é, botei um anúncio aqui no YouTube para vendê-lo, né? E não esperava que eu fosse vendê-lo a uma pessoa de outro país, esperava vendê-lo mesmo no Brasil. Mas fico feliz de ter chegado aí e você ter se interessado no meu livro. Eu gostava muito, mas, infelizmente, tive que vender, né? Mas estou feliz também porque realizei também um sonho seu, né? Que era um sonho de ter essa biografia. Espero que a gente continue nos comunicando e, quem sabe, um dia a gente se conhecer pessoalmente aqui no Brasil com o livro da biografia de Bilal. Um abraço, Luiz.